Olá, Gamers! Bem-vindos a mais um vídeo de um jogo chamado A Vida Curta. E eu também. E eu estou aqui junto com o JV Velhinha. JV de velhinha, aquela mulher ali. Brigando com o Eric. Brigando com o Eric. O Eric é aquele ali, pilando na minha cabeça, tá? Onde vai ter um monstro cruel e o último que sobreviver é o monstro ganha. Como assim, mãe? Um casamento aqui. Nada vai acontecer. Ah! Olha aí, nada acontecendo, João! Olha o monstro, João! Meu Deus, correr e atrapalhar os outros. Aí, pisando na minha cabeça. Uma galinha, pessoal. Eu vou pegar o abacate, joga o abacate nele. Ai, ai. Tentei matar a galerinha. Toma! Ai, me pisou na minha cabeça. Joguei no Eric! Ai, galera, eu tô quase na boca do monstro! Pessoal, parem com isso. Eric, corre! Sai! Ele tentou jogar na sua cara, você viu, velho? Eu vi, esse jovem de hoje em dia. Toma, toma! Eu vou jogar na cara do jovem também. Ai, meu Deus, o item! Eu tô pegando esses índices aqui que é tipo uns power-ups que a gente consegue... Toma! Ai, ela pegou de mim! Sai de mim, Eric! Oh, meus jovenzinhos. Nossa, ela tá pegando tudo do meu. Sou mesmo. Oh, meus jovens. Como é que eu... Oh, Eric Carlos! Olha só. Olha quem, Eric. Nossa, ele pegou um pulo mais longo agora. Oh, eu peguei um explosivo. QUÊ?! Ele pisou e me roubou o explosivo de mim, velho! Não, para de me roubar, eu sou uma velhinha também. Cara, cuidado. Cadê um monstro? Sumiu! Caramba, que susto, mano! Esse negócio é radioativo. Tem que abrir o quê? A boca. Joga nele! Não, ô, né, tem um... Socorro! Para de matar, meus filhinhos. Por que eles estão me matando? Para de matar! Ai, meu Deus! Eu morri! Ai, não, eu tô viva! Eu tô viva! Eu tô viva! Eu vou morrer! Quem me matou! Ai, eu tô viva, tô viva, tô viva! Alguém jogou alguma coisa na minha cara e me matou e eu estou ofendida com essa pessoa. Ai, ai, ai! Agora vamos ver qual dos dois aqui vai sobreviver o nosso gigante. Ericzinho, Ericzinho, eu sou o... Para! Toma! Eric! Toma! Ai, ai, eu tô viva, eu tô viva, eu tô viva, hein? Toma aí vocês aqui, ó. Cadê? Deixa eu pegar. Na velhinha. Ô, Eric, calma. Toma! Ele é prioridade, Eric! Toma! O que que eu sou agora? Eu sou a outra agora, eu sou o JB. Eu sou a velhinha, eu sou o cara, pronto, agora eu falo. Agora eu sou a velhinha. Eu sou a velhinha, Eric. Ah, meu Deus do céu! Ah, o Eric é a velhinha agora, galera. Eu sou essa daqui aqui de cima, roupa... Rosa! E o JB era eu! Agora o JB era eu, e o JB agora sou eu. Meu Deus, João! Nossa, eu vou falar pra vocês que eu tomei um susto aquela hora. Cadê a voz da velhinha? Ah, meu Deus do céu, eu tomei um susto aquela hora. Você tomou... É, a velhinha, velhinha. Eu não tô me arrumando os parados. Eu gostava da outra velhinha. A outra velhinha era mais gente boa, hein? Uma brinta, né? A outra velhinha. Eu não bati em ninguém. Jura, aquela velha lá, essa velha aqui, essa velha aqui é do mal, velho. Certeza que fica na vizinhança, não é? Não, eu quero saber se esse monstro vai ficar muito rápido uma hora, velho. Pelo amor de Deus, tô nervosa, velho. Eles tão tentando me matar. Eles tão tentando me matar. É ele! É verdade, o monstro tá tentando matar ninguém, não. Gente que tá se matando aqui. Pega já no monstro! Aqui, ó. Fique vendo, fique vendo, fique vendo. Isso aqui, ó. A gente tá no deserto, velho. Erick, que isso? Vai! A velha tá tentando pisar em mim e me pegar, velho, pra me jogar longe. Ei, ei! Quase. Vé, safada. Olha que me pulando, amorosa, Mariquinho, por que essa ferida? Não, você matou o meu melhor amigo, velho, eu terei minha vingança. Vem aqui, vem aqui, então. Ah, meu Deus, vem aqui. Pega lá a preferencial dela, não que isso? Toma, joga ela. Ah, joguei errado! E morri também, acho que não era pra eu ter morrido, não. Eu acho que ele morreu, mas ele ganhou. Ai, ganhei! Gente, falou, 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 até mais, falou. Ele é um bosta, velho, ele é um bosta. Bom, o Erick agora é a velhinha oficial, né? Eu sou a menina oficial, o JV é um menino agora. Fogo! Que isso, João? Cuidado com o monstro, João! Eu sou a velhinha que tem a roupa que brilha. O quê? Ela não me desbrilha. Pula, velha. Vamos levar essa velha, João? Essa velha já ganhou muita gente, João. Vamos pegar a velha? Ah, mas aí, gente. Vamos destruir essa velha? Pega ela, pega ela. Pega ela. Pega essa velha e joga fora. Para, para com isso, para com isso. Não dá pra ficar perto de vocês, vocês são nervosos, galera. Não tem como. Eu tô nervoso, vocês ficam pisando na minha cara, depois da minha velha safada. Eu fiquei preso! Se matou, hein, se matou. Como é que eu fiquei preso, velho? É velha. Velha! Chegou o grande duelo da velhinha e do homem. Será que ele dará preferência à velhinha ou dará na surra que a velhinha merece? Não, 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 não! O homem, o velhinha, o homem, o velhinha, o homem, o velhinha! Dá a sua na velhinha, homem! Fica aqui! Dá a sua na velhinha! Não, não, não! Eu vi! Eu vi, eu fui o último, eu fui o último. Vocês foram comidos juntos. Vocês foram comidos juntos. Ah, velho! Falou! Falou! Tá roubado. Falou! Tá roubado. Tá roubado. Tá roubado. Ai! Que isso? Tentou me jogar, tentou me jogar! Ai! Se fosse aqueles moleques trometristos, eu teria conseguido. Ai! Como assim? A velhinha! Joga na velha! Ai! Que isso, João, que isso? João! Você precisa me jogar! Eu sou amiga! Mata a véia! A véia que é do mal! Não sou, não! É sim, pega ela. Meu Deus, ele tá vindo. Galera, ele tá vindo. Uh! Com o pé da véia mesmo. Corre aí! Não, 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 não! Matou a véia! Boa, João! Matamos a véia! Não, João! Agora pode tentar me matar, seu merda. E a gente era amigo, velho? Toma! Velha. Vai-te embora. Tchau! João, João! Calma, calma! Não! Não! Corre, corre, corre! Não! Não! Corre, corre, corre! Ah, oiê! Não acredito, velho! Tá 2x1x0. Toma, só porque eu sou bonzinho, não? Ou é 3x1x0, não sei. Vai jogar a véia? Só a véia. É! Não acredito nisso. Olha aí, olha aí! Não acredito nisso. Ah, você não fez isso comigo. Ele me levou pra ganhar com ele, galera. Eu já tava vendo o meu grande herói, galera. Eu já tava vendo o meu grande herói. Vai, vai! Pula lá, pula lá que eu perco! Pula lá na cabeça da velha que eu perco! Pula na cabeça da velha! Vai, vai! Pula na cabeça da velha! Pula, pula, pula! Pisa na velha! Pisa na velha! Pisa na velha! Pisa na velha! Fica aqui em cima, aqui, ó. Que daí ninguém me atrapalha, entendeu? Só, bicho! Mas tu é que mais atrapalha? Mata essa véia! Eu vou matar! Ai, caralho! Parou, valeu, feliz! Para com isso! Opa, opa, opa! O monge vai pegar agora. Ai, pula lá no 3 é muito feliz! Ah, João! Eu vou tentar salvar! Corre! O quê? Vai! Tem que matar a velha, galera! Eu pego você no colo, eu corro com você, João! Para! Sai de mim! Ah! João! Não, 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 não! Ah! Ah! Eu não acredito! Por quê? O que eu te fiz? Não, 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 vai junto! O que eu te fiz, João? O que eu te fiz? Desculpa, amor, desculpa, amor, eu vou consertar isso agora. Eu também vou tentar me matar, eu desviei só! Cai em mim, velho. Não vai me jogar não, não vai me jogar não. Não, não vai me jogar. Não, não! Meu Deus do céu! Não, não, não vou fudir. Peguei! Ai! Tem que ter power up, tem que ter destruído. Pensei que eu tinha jogado ela, velho. Tem que ter power up, tem que ter destruído para precisar mais tempo para poder pegar. É verdade, é isso que eu preciso. Aqui, vai. Peguei! Peguei ela! Agora! Não, 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 não! Quase! Foi quase, você tá com muita força no chumo. Galera, não come, não morre não, galera, não morre não. Me ajuda, me ajuda! Não! Agora! Sai de mim! Ah, eu te pego! Eu ia voltar pra pegar ele, velho. Mas aí eu vi o monstro que não deu tempo. Eu ia voltar pra pegar ele, velho. Agora não tem jeito, agora não tem jeito. Falou, falou. Ah, eu vou buscar vocês aí também. Agora eu vou buscar. Não, ele pegou. Ele roubou! Olha a briga, olha a briga, olha a briga. Olha a briga. Olha a briga. Não, não, não. Olha a briga. Não! Olha a briga. Tá no celular. Meu Deus, vem, João. Obrigado, vou pela põe, Mora. Nossa, esse monstro tá vindo, galera. O monstro tá vindo. É o mesmo! Pega ela, pega a velha. João, você me deu em mim. Meu Deus, pega essa velha, João. Toma! Peguei! Tá caindo! Não, não, eu vou perder. Eu vou perder. Oh, yes! Ela mereceu ganhar isso aqui. Pegou a velha? Chupa a velha! Pegou a velha aqui, ó. Ó, ó, ó o que eu faço, ó. Vai! Sai, sai! Vambora, vambora. Será que tá empatado? Vambora, João, vambora. Será que tá empatada isso mesmo? Vai, desempate agora, hein. Desempate. Acabou, tá empatado. Acabou! Tá bom, tá bom, beleza, beleza. Nossa! Não, beleza. Não, 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 não. Deixa, 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 deixa. Ah, todo mundo odeia a velha, galera. O problema é esse, todo mundo odeia a velha aqui nesse jogo, entendeu? Não, não tem problema, não tem problema, não tem problema. Ninguém gosta da velha, Erick, ninguém gosta. Não, 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 não. Tá bom, não tô… João, você tem que atrapalhar ele, João. Porque aí, quando chegar a hora, a gente pega ele e joga fora. Joguei na velha! Ai, ai, joga na velha, hein. Nossa! Meu Deus do céu, velho. Não, não, não. Tava! Ui, foi correr, foi correr! Ah! Ah! Não! Tô nervoso, velho, esse monstro vindo pra cá. Joguei na velha. Pega a velha! Chuta a velha! Não, 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 não. Pisa na velha! João, vem comigo. Meu Deus! Agora! Agora! Ah! Ah! Eu fiquei presa, velho, no… Não, 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 não. Ok, João, é com você, João. Acaba com essa velha, João. Eu fiquei presa no veículo, João. Acaba com a velha, João. Dá uma surra na velha, João. Bora, João! Eu tenho fé que você consegue, meu amigo! Você é capaz de destruir a velha, João! Ai! Ai, eu errei! Meu Deus! Que nervoso! Que nervoso! Não, 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 não! Não, não, não! Galera, esse é um dos jogos mais nervosos que eu já joguei, tá? Apenas 15 turn... João! 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 É! Vai tirando em roscor! É um pouquinho, vai com gosto! Ah, galera. Desisto, velho. Essa velha não tem como, velho. Não tem como derrotar essa velha. Tem! Que velha chata do caramba, velho! Eu vou pro Salcente. Ah, não tem como, velho! A velha ganhou, galera. Não teve como. Essa velha é safada. Ah! Os necinhos tentaram me matar. Sim! Deixe seu like aí embaixo, galera. Sim! Por mim, tá? E pela velha. Comenta se você achar nesse jogo aqui do monstro vindo atrás da gente e a gente tendo que matar os seus amigos. Deixe seu like. Canal do Jardim do Eric estão aqui na descrição. Mata seus amigos, vírgula! Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, velha! Tchau!